Olá gente, aqui é o segundo vídeo no blog Sessão Pipoca e hoje nós vamos falar um assunto que tá aí rolando sobre uma série muito legal que é a American Horror Story, mas vamos ver primeiro a vinheta, viu gente? E pra falar sobre o crossover, que já tô falando logo o que é que a gente vai falar aqui hoje, eu trouxe meu amigo, fotógrafo, influencer digital, tudo em quanto, né? João Guimarães! Você que tá dizendo, né? Oi gente, tudo bom? Eu sou o João Guimarães, eu sou fotógrafo, e a gente veio aqui falar um pouco sobre filme, sobre séries, que é uma coisa que eu particularmente amo bastante, e vamos aí. O João, assim como eu, também adora American Horror Story, né? Sim, e o Ryan Murphy, gente, é maravilhoso. O nosso ídolo. O Ryan Murphy anunciou no Twitter pessoal dele que a oitava temporada de American Horror Story já tem um tempo. Vai ser crossover entre as séries Murray House, que é a primeira temporada, e Coven, que é a terceira temporada. João, assim, quando apareceu essa notícia, qual foi assim a tua sensação? É gente, vamos combinar. As últimas temporadas de American Horror Story deu uma leve decaída. O Anoki foi uma temporada que se salvou das últimas temporadas de American Horror Story. Realmente tava muito boa, eles pegaram uma veia de terror, que dá um certo medo, mas que tem todo um terror psicológico ali por trás, que deixa a trama muito mais envolvente, muito mais forte. Eu lamento muito a saída da Jessica, infelizmente, acho que a série não se tornou mais a mesma depois dela. Depois dela, mas quem sabe o crossover entre o Murray House e o Coven não seja uma oportunidade pra Jessica voltar, né? É verdade. Eu, assim, quando eu soube, quando eu vi a notícia, eu não vou mentir que eu fiquei com medo. Assim, a minha primeira sensação foi de, meu Deus, o que que o Ryan vai fazer aí? Porque, como você falou, a série, principalmente a última, gente, não foi essas coisas todas. São duas temporadas que eu gosto muito, então a gente ficou com aquele medo dele, sei lá, dar louca, de estragar. Cagar a história. É, eu fiquei com medo. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa que se gerou foi, assim, enorme, muito grande mesmo. E o melhor, gente, porque a gente aqui tava com o pé detalhe, né? O melhor, a série vai estrear em setembro deste ano. Então, o homem já deu a notícia e pá, a gente já vai sem setembro. Sim. E as gravações, inclusive, elas começaram um dia depois dele anunciar a notícia, então, né? Sabe o que tu fala sobre essa coisa dele ficar anunciando que vai ter um crossover da série? Mas quem é fã da série, quem assiste a série, sabe que o Ryan Buffett solta vários easter eggs dentro das séries. Exatamente, exatamente. Tipo, uma temporada antes das próximas temporadas, parece que ele já tem uma ideia já roteirizada pra jogar nas próximas temporadas. E, tipo, ele sempre deixa... Acho que o caso que ficou mais famoso foi justamente no caso do Colvin, que vai ter o crossover. Que a temporada após o Colvin teve um easter egg muito forte, que foi o lance da escada lá, que aparecia dentro da sala. Puxando um pouco sobre o que o John tá falando, o Ryan realmente, e a série, ela usa muito de crossover. Pra quem não lembra, em Mother House, a personagem da Sarah Bolson, que era uma sensitiva, Essa mesma personagem apareceu em hotel, fez uma pequena participação em hotel. O Anoki, né? O Anoki, o Anoki? O Anoki. Teve um crossover de uma das personagens que eu, gente, pra mim, a minha favorita, que é a Lana Banana. Que é a personagem de Asilio, né? Que ela apareceu em O Anoki também. E tá chegando aqui agora. Vamos contar um pouquinho, uma sinopse sobre, um pouquinho sobre o que é a história de Mother House. Mother House, ela trouxe um... É uma família? É, tipo, família... Não, pera, já tô dando spoiler até meio que demais, sabe? Tipo, a família vai se mudar pra uma casa, tipo, a casa meio que... A casa meio que assombrada. E na ideia dele era a casa dos sonhos, né? Sim, uma casa maravilhosa, se mudando, cidade nova, emprego novo, o cara que é psiquiatra lá, né? Matando uma bolada, ganhando muito dinheiro com novos pacientes lá, que é a demanda da cidade onde eles estavam. Muito forte de pacientes psiquiátricos, principalmente adolescentes, que essa é uma questão que entra dentro da série. Que eles meio que tecem uma crítica muito forte sobre a questão do armamento no país, sobre isso de liberação de armas, né? Tão tal que um dos personagens principais da série, da primeira temporada, que é o Tate, ele comete uma chacina na escola e um pouco do enredo de Mother House gira em torno disso, sabe? Isso é muito bacana, né? Eu acho muito interessante. Ele é o ponto-chave, assim, da série, né? Ele tá envolvido em todos, praticamente, todos os personagens, na verdade. Sim, todos os personagens estão meio que ligados a ele. I prepare for the noble war. I'm calm, I know the secret, I know what's coming and I know no one can stop me, including myself. Do you target people who have been mean to you or unkind? I kill people I like. Can I help you? A temporada do Covid como uma das temporadas mais politizadas que existem, que tem um tema dentro dela que é muito latente na nossa sociedade hoje em dia, que fala sobre feminismo. Tipo, fala como o fato da mulher ser diferenciada, o fato da mulher ter uma autonomia maior, ser empoderada. It's been the ruin The many poor girls And God I know I know I know Assistam Burning House, assistam Coven pra vocês. Poderiam acompanhar o crossover que a American Story vai fazer entre as duas temporadas, que vai valer muito a pena. Com certeza vai ser uma coisa boa. Ryan, pelo amor de Deus, não me decepça. Pelo amor de Deus, a gente tá pedindo. Não caga, não caga. A gente cheguei de uma temporada que não foi legal. Por hoje a gente fica por aqui. Se você quiser comentar, fazer alguma sugestão, boa dica, deixa aí no comentário. E dê o seu like, eu sempre quis falar isso, gente. Dê o seu like. Se inscreve aqui no canal, assina o sininho aqui do lado, que eu acho que é aqui embaixo. É em algum lugar aqui, tá, gente? Porque isso ajuda na divulgação. Então, muito obrigada. Tchau! Tchau!